Narrações inercivas. Uma jornada épica está prestes a começar. Não perca mais tempo. Coloque seus fones de ouvido e venha com a gente para uma aventura inesquecível. Parcy Jackson e os Olimpianos. Escrito por Rick Riordan. Livro 1. O Ladrão de Raios. Narração Danilo Oliveira. Capítulo 9. Oferecem-me uma missão. Na manhã seguinte, Kiran me mudou para o chalé 3. Não tive de compartilhá-lo com ninguém. Tinha espaço à vontade para todas as minhas coisas. O chifre do minotauro, um conjunto de roupas de reserva e uma sacola de artigos de toalete. Ia-me sentar à minha própria mesa de jantar. Escolhia todas as minhas atividades. Determinava o apagar das luzes sempre que tinha vontade e não ouvia mais ninguém. E me sentia totalmente infeliz. Bem quando começava a me sentir aceito, a sentir que tinha um lar no chalé 11 e poderia ser um garoto normal, ou tão normal quanto é possível quando se é um meio-sangue, fui separado como se tivesse alguma doença rara. Ninguém mencionou o cão infernal, mas tive a sensação de que estavam todos falando sobre isso pelas minhas costas. O ataque assustara todo mundo. Ele mandou duas mensagens. A primeira, que eu era filho do Deus do mar. A segunda, que os monstros não me diriam esforços para me matar. Podiam até invadir um acampamento que sempre foi considerado seguro. Os outros campistas mantinham distância de mim na medida do possível. O chalé 11 estava agitado demais para receber aula de esgrima junto comigo, depois do que eu fizera com o pessoal de Ares no bosque. E assim, minhas aulas com Luke passaram a ser particulares. Ele me exigia mais do que nunca. E não tinha medo de me machucar. Você vai precisar de todo o treinamento que puder obter. Prometeu enquanto trabalhávamos com tochas flamejantes e espadas. Agora, vamos tentar de novo aquele golpe de decapitar víboras. Mais cinquenta repetições. Annabeth ainda me ensinava grego pela manhã, mas parecia distraída. A cada vez que eu dizia alguma coisa, ela fechava a cara, como se eu tivesse acabado de lhe dar um soco. Depois das aulas, ela ia embora resmungando consigo mesma. Missão. Poseidon? Grande porcaria. Preciso de um plano. Até Clarice mantinha distância, embora os olhares venenosos deixassem claro que queria me matar por ter quebrado sua lança mágica. Queria que ela simplesmente gritasse e me desse um soco ou coisa assim. Era melhor me meter em brigas todos os dias a ser ignorado. Soube que alguém no acampamento andava ressentido comigo, porque uma noite entrei no meu chalé e achei um jornal horrível jogado porta adentro. Um exemplar do New York Daily News. Aberto na página Metrópole. Levei quase uma hora para ler a matéria, porque quanto mais ficava zangado, mais as palavras pareciam flutuar na página. Menino e sua mãe ainda desaparecidos depois de estranho acidente de carro por Aileen Smith. Sally Jackson e seu filho Percy ainda não foram encontrados uma semana depois de seu misterioso desaparecimento. O carro da família um Camaro 1978 totalmente queimado foi descoberto no último sábado em uma estrada ao norte de Long Island com o teto arrancado e o eixo dianteiro quebrado. O carro havia capotado e derrapado por várias centenas de metros antes de explodir. Mãe e filho tinham ido passar um fim de semana em Montauk, mas saíram às pressas sob circunstâncias misteriosas. Pequenos sinais de sangue foram encontrados no carro e perto da cena do desastre. Mas não havia outros indícios dos Jackson desaparecidos. Residentes da área rural declararam não ter visto nada de inusitado por volta da hora do acidente. O marido da senhora Jackson, Gabe Ugliano, alega que o enteado, Percy Jackson, é uma criança problemática que foi expulsa de inúmeros internatos e demonstrou tendências violentas no passado. A polícia não diz se o filho Percy é suspeito do desaparecimento da mãe, porém, não descarta a hipótese de crime. Abaixo estão fotografias recentes de Sally Jackson e Percy. A polícia solicita a qualquer pessoa que tenha alguma informação que ligue gratuitamente para o Disque Denúncia de Crimes a seguir. O número do telefone estava circulado com o marcador preto. Amarrotei o jornal e joguei fora. Depois, me joguei em meu beliche no meio do chalé vazio. Apagar das luzes. Disse para mim mesmo, arrasado. Naquela noite, tive meu pior pesadelo até então. Eu corria pela praia no meio de uma tempestade. Dessa vez, havia uma cidade atrás de mim. Não Nova York. O panorama era diferente. Os edifícios eram mais afastados uns dos outros. Havia palmeiras e colinas baixas à distância. Cem metros adiante, na arrebentação, dois homens estavam brigando. Pareciam lutadores da TV, musculosos, com barbas e cabelos compredos. Ambos usavam túnicas gregas esvoaçantes. Uma, guarnecida de azul, a outra, de verde. Atracavam-se, lutavam, chutavam e davam cabeçadas. E a cada vez que se tocavam, caíam raios, o céu escurecia e ventos sopravam. Eu precisava detê-los. Não sabia porquê, mas, quanto mais eu corria, mais o vento me empurrava de volta, até o correr sem sair do lugar, os calcanhares se enterrando inutilmente na areia. Por cima do rugido da tempestade, pude ouvir o de túnica azul gritando para o de túnica verde, devolva, devolva. Era como se uma criança de jardim de infância estivesse brigando por causa de um brinquedo. as ondas ficaram maiores, arrebentando na praia e me borrifando com sal. Eu gritei, parem com isso, parem de brigar. O chão estremeceu, risadas vieram de algum lugar embaixo da terra e uma voz profunda e maligna me gelou o sangue. Venha para baixo, pequeno herói. A voz sussurrou, venha para baixo. A areia se abriu embaixo de mim numa fenda que ia direto ao centro da terra. Meus pés escorregaram e as trevas me engoliram. Acordei, certo de que estava caindo. Ainda estava na cama, no chalé 3. Meu corpo me dizia que já era amanhã, mas estava escuro lá fora e o trovão rebombava pelas colinas. Uma tempestade estava se formando. Isso eu não havia sonhado. Ouvi um som oco à porta, o som de um casco batendo na soleira. Entre. Grover trotou para dentro, parecendo preocupado. O senhor D quer vê-lo. Por quê? Ele quer matar, quer dizer, é melhor deixar que ele conte. Eu me vesti agitado e fui certo de que estava em uma grande encrenca. Havia dias eu estava esperando uma convocação para a casa grande. Agora que tinha sido declarado filho de Poseidon, um dos três grandes deuses que não deveriam ter filhos, imaginei que o simples fato de estar vivo já fosse um crime. Os outros deuses provavelmente haviam debatido sobre o melhor jeito de me punir por existir. E agora, o senhor D estava pronto para dar seu veredito. Acima do estreito de Long Island, o céu parecia uma sopa de tinta em ponto de fervura. Uma cortina brumosa de chuva vinha em nossa direção. Perguntei a Grover se precisávamos de um guarda-chuva. Não, disse ele. Aqui nunca chove, a não ser que queiramos. Apontei para a tempestade. Então, que diabo é aquilo? Ele olhou preocupado para o céu. Vai passar em volta de nós. O mau tempo sempre faz isso. Percebi que ele estava certo. Fazia uma semana que estava ali e nunca vira o tempo fechado. As poucas nuvens de chuva que tinha notado contornaram os limites do vale. Mas aquela tempestade, aquela era imensa. Na arena de vôlei, as crianças do chalé de Apolo jogavam uma partida matinal contra os sátiros. gêmeos de Dioniso caminhavam em volta dos campos de morangos fazendo as plantas crescerem. Todos estavam cuidando de suas tarefas normais, mas pareciam tensos. Estavam de olho na tempestade. Grover e eu caminhamos até a varanda da frente da casa grande. Dioniso estava sentado à mesa de pinócle com sua Diet Coke, usando a camisa havaiana com listras de tigre. Kiron estava do outro lado da mesa em sua falsa cadeira de rodas. Jogavam contra oponentes invisíveis. Duas mãos de cartas flutuavam no ar. Bem, bem, disse o Sr. D sem erguer os olhos. Nossa pequena celebridade! Eu aguardei. Chegue mais perto, disse o Sr. D, e não espere que eu me prostre diante de você, mortal. Só porque o velho Barbas de craca é seu pai. Uma rede de raios brilhou através das nuvens. Um trovão fez tremerem as janelas da casa. Blá, 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 disse Dioniso. Kiron fingiu interesse em suas cartas de pinóculo. Grover se encolheu junto ao gradil, os cascos batendo para a frente e para trás. Se as coisas fossem do meu jeito, disse Dioniso, eu faria suas moléculas irromperem em chamas. Nós varreríamos as cinzas e estaríamos livres de um monte de problemas. mas Kiron parece achar que isso seria contra a minha missão neste acampamento maldito, manter vocês moleques a salvo do mal. Combustão espontânea é uma forma de mal, senhor D. Interveio Kiron. Bobagem, disse Dioniso. O menino não sentiria nada. No entanto, eu concordei em me conter. Estou pensando em transformar você em um golfinho em vez disso e mandá-lo de volta para seu pai. Senhor D., advertiu Kiron. Ora, está bem, cedeu Dioniso. Há mais uma opção, mas é uma insensatez descomunal. Dioniso levantou-se e as cartas dos jogadores invisíveis caíram sobre a mesa. Estou indo ao Olimpo para uma reunião de emergência. Se estiver aqui quando eu voltar, vou transformá-lo em um nariz de garrafa do Atlântico. Entendeu? E, Perseu Jackson, se você for mesmo esperto, verá que se trata de uma escolha muito mais sensata do que aquela que Kiron imagina. Dioniso pegou uma carta, torceu-a e ela se transformou em um retângulo de plástico. Cartão de crédito? Não, um passe de segurança. Ele estalou os dedos. O ar pareceu se dobrar e se curvar em volta dele. Ele transformou-se em um holograma, depois em um vento, e depois desapareceu, deixando para trás apenas o cheiro de uvas recém-prensadas. Kiron sorriu para mim, mas parecia cansado e tenso. Sente-se, Percy, por favor. Grover também. Nós obedecemos. Kiron pôs suas cartas na mesa, a mão vencedora que ele não chegar a usar. Diga-me, Percy, disse ele, o que você fez com o cão infernal? Só de ouvir o nome, eu estremeci. Kiron provavelmente queria que eu dissesse, Ora, aquilo não foi nada, costumo comer cães infernais no café da manhã. Mas eu não estava com vontade de mentir. Ele me apavorou, falei. Se vocês não o tivessem acertado, eu estaria morto. Você vai enfrentar coisas piores, Percy, muito piores, antes de terminar. Terminar o quê? Sua missão, é claro. Você vai aceitá-la? Dei uma olhada para Grover, que estava cruzando os dedos. Ah, senhor, ainda não me contou qual será. Kiron fez uma careta. Bem, essa é a parte difícil, os detalhes. Um trovão enrompeu pelo vale. As nuvens de tempestade haviam agora chegado ao limite da praia. Até onde eu podia ver, o céu e o mar estavam fervendo juntos. Poseidon e Zeus, disse eu, eles estão lutando por algo valioso, algo que foi roubado, não estão? Kiron e Grover trocaram olhares. Kiron inclinou-se para a frente em sua cadeira de rodas. Como você sabe disso? Sentiu o rosto quente. Desejei não ter aberto meu bocão. Desde o Natal o tempo está esquisito, como se o mar e o céu estivessem brigando. Então falei com Annabeth e ela tinha ouvido alguma coisa sobre um roubo e também andei sonhando umas coisas. Eu sabia, disse Grover. Quieto, sátiro, ordenou Kiron. Mas essa é a missão dele. Os olhos de Grover estavam brilhantes de excitação. Tem de ser. Só o oráculo pode determinar. Kiron alisou a barba eriçada. No entanto, Percy, você está correto. Seu pai e Zeus estão tendo sua pior disputa em séculos. Estão lutando por uma coisa valiosa que foi roubada. Para ser preciso, um relâmpago. Eu ri de nervoso. O quê? Não brinque com isso, advertiu Kiron. Não estou falando de um zigue-zague recoberto de papel alumínio, como você vê em peças da escola. Estou falando de um cilindro de bronze celestial de alto grau, com sessenta centímetros de comprimento, arrematado em ambos os lados com explosivos de nível deífico. Ah, o raio mestre de Zeus disse Kiron agora ficando emocionado. O símbolo de seu poder, conforme o qual todos os outros raios são moldados. A primeira arma feita pelos ciclopes para a guerra contra os titãs, que decepou o cume do Monte Etna e arremessou cronos para fora do seu trono. O raio mestre, que acumula potência suficiente para fazer as bombas de hidrogênio dos mortais parecerem fogos de artifício. E ele desapareceu? Roubaram, disse Kiron. Quem roubaram? Quem roubou? Corrigiu Kiron, uma vez professor, sempre professor. Você. Meu queixo caiu. Pelo menos, Kiron ergueu uma das mãos. É isso que Zeus pensa. Durante o solstício de inverno, na última Assembleia dos Deuses, Zeus e Poseidon tiveram uma discussão. As tolices de sempre. A mãe reia sempre gostou mais de você. Os desastres aéreos são mais espetaculares que os desastres marítimos, etc. Mais tarde, Zeus se deu conta de que o seu raio mestre havia desaparecido, levado da sala do trono bem debaixo do seu nariz. No mesmo instante culpou Poseidon. Agora, um deus não pode usurpar diretamente o símbolo de poder de outro deus. Isso é proibido pela mais antiga das leis divinas. Mas Zeus acredita que seu pai convenceu um herói humano a pegá-lo. Mas eu não... Paciência e escute criança, disse Quiron. Zeus tem boas razões para suspeitar. As forjas do ciclopes ficam embaixo do oceano, o que dá a Poseidon alguma influência sobre os fabricantes dos raios do seu irmão. Zeus acredita que Poseidon pegou o raio mestre e está agora mandando os ciclopes construírem secretamente um arsenal de cópias ilegais que poderiam ser usadas para derrubar Zeus do seu trono. A única coisa de que Zeus não tinha certeza era qual herói Poseidon usara para roubar o raio. Agora Poseidon declarou abertamente que você é filho dele. Você estava em Nova York nas férias de inverno. poderia facilmente ter se infiltrado no Olimpo. Zeus acredita que encontrou o seu ladrão. Mas eu nunca estive no Olimpo. Zeus está maluco. Kiron e Grover olharam nervosamente para o céu. As nuvens não pareciam estar se separando à nossa volta, como Grover prometera. Estavam vindo para cima do nosso vale, fechando-nos dentro dele como uma tampa de caixão. Ah, Percy, disse Grover, nós não usamos essa palavra que começa com M para descrever o Senhor do céu. Paranoico, quem sabe, sugeriu Kiron. Mas, por outro lado, Poseidon já tentou derrubar Zeus antes. Acredito que essa foi a pergunta 38 da sua prova final. Ele olhou para mim como quem realmente esperava que eu me lembrasse da pergunta 38. Como podia alguém me acusar de roubar a arma de um deus? Eu não conseguia nem furtar um pedaço de pizza da mesa de poker de Gabe sem ser pego. Kiron estava esperando por uma resposta. alguma coisa a ver com uma rede de ouro? Adivinhei. Poseidon e Hera e alguns outros deuses. Eles tipo prenderam Zeus numa armadilha e não o deixaram sair até ele prometer ser um soberano melhor, certo? Correto, disse Kiron. E Zeus nunca mais confiou em Poseidon desde então. Poseidon, é claro, nega ter roubado o raio-mestre. Ele se ofendeu com a acusação. Os dois vêm discutindo o tempo todo, há meses, com ameaças de guerra. E agora você apareceu, a famosa gota d'água. Mas eu sou apenas uma criança. Percy, interveio Grover, se você fosse Zeus e já achasse que o seu irmão estava planejando derrubá-lo e então seu irmão subitamente admitisse que havia quebrado o juramento sagrado que fizera depois da Segunda Guerra Mundial e que era pai de um novo herói mortal que poderia ser usado como uma arma contra você, isso não o deixaria com a pulga atrás da orelha? Mas eu não fiz nada. Poseidon, meu pai, realmente não mandou roubar esse raio-mestre. Mandou? Quiron suspirou. A maioria dos observadores inteligentes concordaria que o roubo não faz o estilo de Poseidon. Mas o Deus do mar é orgulhoso demais para tentar convencer Zeus disso. Zeus exigiu que Poseidon devolva o raio até o solstício de verão. Isso será em 21 de junho. Dez dias a contar de agora. Poseidon quer um pedido de desculpas por ser chamado de ladrão até essa mesma data. Eu tinha esperanças de que a diplomacia prevalecesse. Que Hera ou Deméter ou Héstia fariam os dois irmãos verem a razão. Mas a sua chegada inflamou o gênio de Zeus. Agora nenhum dos dois deuses quer recuar. A não ser que alguém intervenha. A não ser que o raio mestre seja encontrado e devolvido a Zeus antes do solstício, haverá guerra. E você sabe como poderia ser uma guerra total, Percy? Ruim? Adivinhei. Imagine o mundo em caos. A natureza em guerra consigo mesma. Os olimpianos forçados a escolher lados entre Zeus e Poseidon. Destruição, carnificina, milhões de mortos, a civilização ocidental transformada em um campo de batalha tão grande que fará a guerra de Troia parecer uma luta de balões d'água. Ruim, repeti. E você, Percy Jackson, será o primeiro a sentir a ira de Zeus. Começou a chover. Os jogadores de vôlei interromperam o jogo e olhavam em silêncio perplexo para o céu. Eu havia trazido a tempestade para a colina meio sangue. Zeus estava punindo o acampamento inteiro por minha causa. Eu estava furioso. Então eu tenho de encontrar aquele raio estúpido, disse, e devolvê-lo a Zeus. Que melhor oferenda de paz, disse Quiron, do que fazer o filho de Poseidon devolver o que é de Zeus? Se não está com Poseidon, onde está essa coisa? Eu creio que sei. A expressão de Quiron era sotorna. Parte da profecia que recebi anos atrás. Bem, algumas frases fazem sentido para mim agora. Mas, antes que eu possa dizer mais, você precisa aceitar oficialmente a missão. Você precisa procurar o conselho do oráculo. Por que você não pode dizer de antemão onde está o raio? Porque se eu fizer isso, você ficará assustado demais para aceitar o desafio. Eu engolhi em seco. Boa razão. Então você concorda? Olhei para Grover, que a sentiu encorajadoramente. Fácil para ele. Era a mim que Zeus queria matar. Está bem, disse eu. É melhor do que ser transformado em um golfinho. Então é hora de você consultar o oráculo, disse Quiron. Vá para cima, Percy Jackson, para o sótão. Quando descer de novo, presumindo que ainda esteja lúcido, conversaremos mais. Quatro lances acima, a escada terminava embaixo de um alçapão verde. Puxei o cordão. A porta se abriu e uma escada de madeira caiu ruidosamente no lugar. O ar morno que vinha de cima cheirava amorfo, madeira podre e mais alguma coisa, um cheiro que me lembrou a aula de biologia, répteis, o cheiro de serpentes. Prendi a respiração e subi. O sótão estava atulhado de sucata de heróis gregos, suportes de armaduras cobertos de teias de aranha, escudos outrora brilhantes cheios de adesivos dizendo Ítaca, Ilha de Circe e Terra das Amazonas. Sobre uma mesa comprida estavam amontoados potes de vidro cheios de coisas em conserva, garras peludas decepadas, enormes olhos amarelos e diversas outras partes de monstros. Um troféu empoeirado na parede parecia ser uma cabeça de serpente gigante, mas com chifres e uma arcada completa de dentes de tubarão. Uma placa dizia Cabeça número um da Hydra, Woodstock, Nova York. 1969 Junto à janela, sentado em uma banqueta de madeira com três pernas, estava o souvenir mais pavoroso de todos, uma múmia. Não do tipo enfaixada em panos, mas um corpo humano feminino, ressecado até ficar só a casca. Usava um vestido de verão estampado em batique, com uma porção de colares de contas e uma bandana por cima de longos cabelos pretos. A pele do rosto era fina e parecia couro por cima do crânio, e os olhos eram fendas brancas vítreas, como se os olhos de verdade tivessem sido substituídos por bolas de gude. Devia estar morta fazia muito, muito tempo. Olhar para ela me deu arrepios nas costas, e isso foi antes de ela se endireitar na banqueta e abrir a boca. Uma névoa verde jorrou da garganta da múmia, serpenteando pelo chão em anéis grossos, se bilando como vinte mil cobras. Tropecei em mim mesmo tentando chegar até o alçapão, mas ele se fechou com uma batida. Dentro da minha cabeça ouvi uma voz, deslizando por um ouvido e se enroscando por meu cérebro. Eu sou o espírito de Delfos, porta-voz das profecias de Febo Apolo, assassino da poderosa Píton. Aproxime-se, você que busca, e pergunte. Eu quis dizer, não, obrigado, porta errada, só estava procurando o banheiro, mas me forcei a respirar fundo. A múmia não estava viva, era algum tipo de receptáculo horripilante para uma outra coisa, o poder que girava em espiral, a minha volta na névoa verde. Mas sua presença não parecia maligna, como a da professora demoníaca de matemática, a senhora Dodds, ou a do minotauro. Era mais como as três parcas que eu tinha visto tricotando o fio de lã ao lado da banca de frutas da rodovia, antiga, poderosa e, sem dúvida, não humana. E também não parecia especialmente interessada em me matar. Reuni coragem para perguntar, qual é o meu destino? A névoa rodopiou mais densa, juntando-se bem na minha frente e em volta da mesa com os potes que continham partes de monstros em conserva. De repente, havia quatro homens sentados à volta da mesa, jogando cartas. Os rostos ficaram mais nítidos. Era Gabe cheiroso e seus cupinchas. Meus punhos se contraíram, embora eu soubesse que aquele jogo de pôquer não podia ser real. Era uma ilusão feita de névoa. Gabe voltou-se para mim e falou na voz rouca do oráculo. Você irá para o oeste e irá enfrentar o Deus que se tornou desleal. O cupincha da direita ergueu os olhos e disse com a mesma voz. Você irá encontrar o que foi roubado e o verá devolvido em segurança. O da esquerda colocou três fichas na mesa. Depois disse Você será traído por aquele que o chama de amigo. Por fim, Eddie, o zelador do nosso edifício, proferiu a pior sentença de todas. E no fim, irá fracassar em salvar aquilo que mais importa. As figuras começaram a se dissolver. De início, fiquei atordoado demais para dizer alguma coisa, mas quando a névoa recuou, enrolando-se como uma enorme serpente verde e deslizando de volta para dentro da boca da múmia, eu gritei Espere! O que quer dizer? Que amigo! O que não vou conseguir salvar? A cauda da serpente de névoa desapareceu na boca da múmia. Ela se reclinou de volta contra a parede. A boca fechou-se bem apertada, como se não tivesse sido aberta em cem anos. O sótão ficou silencioso de novo, abandonado, nada além de uma sala cheia de suvenires. Tive a sensação de que poderia ficar lá parado até juntar teias de aranha também, e não ficaria sabendo mais nada. Minha audiência com o oráculo estava encerrada. E então? Kiro me perguntou. Desabei em uma cadeira à mesa de Pinocchio. Ela disse que eu devia recuperar o que foi roubado. Grover se inclinou para a frente, mascando animado os restos de uma lata de Diet Coke. Isso é ótimo. O que foi que o oráculo disse exatamente? Pressionou Kiro. Isso é importante. Meus ouvidos ainda estavam tinindo com a voz reptiliana. Ela... Ela disse que eu iria para o oeste e enfrentaria um deus que se tornou desleal, recuperaria o que foi roubado e devolveria em segurança. Eu sabia! Disse Grover. Kiro não pareceu satisfeito. Mais alguma coisa? Eu não queria contar a ele que amigo iria me trair. Eu não tinha tantos assim. E a última sentença. eu fracassaria em salvar o que mais importa. Que tipo de oráculo me mandaria em uma missão e me diria Ah! A propósito, você vai se dar mal. Como eu poderia confessar aquilo? Não. Falei. Isso é tudo. Ele estudou meu rosto. Muito bem, Percy. Mas saiba disto. As palavras do oráculo frequentemente têm duplo sentido. Não se fie demais nelas. A verdade nem sempre fica clara até que os eventos aconteçam. Tive a sensação de que ele sabia que eu estava escondendo algo ruim e tentava fazer com que eu me sentisse melhor. Certo. Falei, ansioso por mudar de assunto. Então, aonde vou? Quem é esse deus no oeste? Ah! Pense, Percy! Disse Kiron. Se Zeus e Poseidon enfraquecem um ao outro numa guerra. Quem tem a ganhar com isso? Algum outro que queira tomar o poder? Adivinhei. Sim, exatamente. Alguém que guarda um ressentimento. Alguém que está infeliz com a parte que lhe coube desde que o mundo foi dividido eras atrás, cujo reinado se tornará poderoso com a morte de milhões. Alguém que odeia os irmãos por forçá-lo a um juramento de não ter mais filhos. Um juramento que ambos agora quebraram. Pensei nos meus sonhos, na voz maligna que falara do fundo da terra. Hades. Kiron assentiu. O Senhor dos Mortos é a única possibilidade. Grover babou um pedaço de alumínio pelo canto da boca. Opa, espere aí. O quê? Uma das fúrias veio atrás de Percy, lembrou Kiron. Ela observou o rapaz até ter certeza da sua identidade e então tentou matá-lo. As fúrias obedecem a um só senhor, Hades. Sim, mas Hades odeia todos os heróis, protestou Grover, especialmente se tiver descoberto que Percy é filho de Poseidon ou... Um cão infernal conseguiu entrar na floresta, continuou Kiron. Eles só podem ser convocados dos campos da punição e ele tinha de ser convocado por alguém de dentro do acampamento. Hades deve ter um espião aqui. Ele deve suspeitar que Poseidon tentará usar Percy para limpar seu nome. Hades gostaria muito de matar esse jovem meio-sangue antes que ele possa assumir a missão. Boa, murmurei. São dois dos deuses mais importantes querendo me matar. Mais uma missão para... Grover engoliu em seco. Quer dizer, o raio-mestre não poderia estar em algum lugar como o Maine? O Maine é muito agradável nessa época do ano. Hades enviou um protegido para roubar o raio-mestre, insistiu Kiron. Ele o escondeu no mundo inferior, sabendo muito bem que Zeus culparia Poseidon. Não pretendo entender perfeitamente os motivos do Senhor dos Mortos ou por que ele escolheu esta época para começar uma guerra. Mas uma coisa é certa. Percy precisa ir ao mundo inferior, encontrar o raio-mestre e revelar a verdade. Um fogo estranho queimou em meu estômago. O mais esquisito era que não se tratava de medo. Era a expectativa, o desejo de vingança. Hades tentara me matar três vezes até agora, com a fúria, o minotauro e o cão infernal. Por sua culpa, minha mãe desaparecera em um clarão. Agora, ele tentava enquadrar eu e meu pai por um roubo que não tínhamos cometido. Eu estava pronto para enfrentá-lo. Além disso, se minha mãe estava no mundo inferior... Epa, rapaz! Disse a pequena parte do meu cérebro que ainda estava lúcida. Você é um garoto, Hades é um deus. Grover estava tremendo. Tinha começado a comer cartas de pinócol como se fossem batatinhas fritas. O pobre sujeito precisava completar uma missão comigo para obter sua licença de buscador, o que quer que fosse isso. Mas como poderia lhe pedir que participasse daquilo, principalmente sabendo que o oráculo dissera que eu ia fracassar? Era suicídio. Olhe, se nós sabemos que é Hades, disse Aquiron, por que não podemos simplesmente contar aos outros deuses? Zeus ou Poseidon poderiam descer ao mundo inferior e fazer rolar algumas cabeças. Suspeitar e saber não são o mesmo, disse Aquiron. Além disso, mesmo que suspeitem de Hades, imagino que Poseidon suspeite. Os outros deuses não poderiam recuperar o raio por si mesmos. Deuses não podem entrar nos territórios um do outro a não ser que sejam convidados. Essa é outra regra muito antiga. Heróis, por outro lado, têm certos privilégios. Podem ir a qualquer lugar, desafiar qualquer um, desde que sejam corajosos e fortes o bastante para fazê-lo. Nenhum deus pode ser responsabilizado pelos atos de um herói. Por que acha que os deuses sempre agem por intermédio de seres humanos? Você está dizendo que estou sendo usado. Estou dizendo que não é por acaso que Poseidon o assumiu agora. É uma jogada muito arriscada, mas ele está em uma situação desesperadora. Precisa de você. Meu pai precisa de mim. As emoções giraram dentro de mim como pedaços de vidro em um caleidoscópio. Eu não sabia se sentia ressentimento, gratidão, alegria ou raiva. Poseidon me ignorara por doze anos. Agora, de repente, precisava de mim. Olhei para queiram. Você sabia o tempo todo que eu era filho de Poseidon, não é? Tinha minhas suspeitas. Como eu disse, também falei com o oráculo. Tive a sensação de que havia muita coisa que ele não estava me contando sobre sua profecia, mas percebi que não poderia me preocupar com aquilo naquela hora. Afinal, eu também estava sonegando informações. Então, deixe-me entender direito, falei. Preciso ir para o mundo inferior e confrontar o Senhor dos Mortos. Confere, disse Kiro, para encontrar a arma mais poderosa do universo. Confere, e levá-la de volta ao Olimpo antes do solstício de verão daqui a dez dias. Isso mesmo. Olhei para Grover, que engoliu o as de copas. Cheguei a mencionar que o Mene é muito agradável nesta época do ano? Perguntou ele de um jeito cansado. Você não precisa ir, disse a ele. Não posso lhe exigir isso. Ah, ele se balançou de um casco para outro. Não, é só que os sátiros e os lugares embaixo da terra, bem... Ele respirou fundo, depois se pôs de pé, sacudindo os pedaços de cartas e alumínio da camiseta. Você salvou a minha vida, Percy. Se... Se está falando sério em querer que eu vá junto, não vou deixá-lo na mão. Fiquei tão aliviado que tive vontade de chorar, embora não achasse isso muito heróico. Grover era o único amigo que eu já tivera por mais que alguns meses. Não sabia muito bem o que um sátiro poderia fazer contra as forças dos mortos, mas me senti melhor sabendo que ele estaria comigo. Juntos até o fim, Homem-Bode. Eu me virei para Kiron. Então, para onde vamos? O oráculo só disse para ir para o oeste. A entrada para o mundo inferior fica sempre no oeste. Muda de lugar de era em era, como o Olimpo. Atualmente, é claro, fica nos Estados Unidos. Onde? Kiron pareceu surpreso. Pensei que fosse óbvio. A entrada para o mundo inferior fica em Los Angeles. Ah, falei. Claro. Então, é só pegar um avião. Não! Gritou Grover. Percy, o que está pensando? Alguma vez na vida já esteve em um avião? Sacudi a cabeça sem graça. Minha mãe nunca me levara para lugar algum de avião. Ela sempre dizia que não tínhamos dinheiro para isso. Além disso, os pais dela tinham morrido em um desastre de avião. Percy, pense, disse Kiron. Você é filho do Deus do mar. O rival mais rancoroso do seu pai é Zeus, Senhor do céu. Sua mãe sabia muito bem que não podia confiar você a um avião. Você estaria nos domínios de Zeus. Jamais desceria com vida. Acima de nós, relâmpagos estalaram. O trovão ribombou. Certo, disse eu, determinado a não olhar para a tempestade. Então, viajarei por terra. Certo, disse Kiron. Dois parceiros poderão acompanhá-lo. Grover é um. O outro já se apresentou como voluntário. Se você aceitar a ajuda dela. Poxa, falei fingindo surpresa. Quem mais seria bastante estúpido para se apresentar para uma missão como essa? O ar tremulou atrás de Kiron. Ernabeth se tornou visível, enfiando o boné dos Yankees no bolso de trás. Eu estava esperando há muito tempo por uma missão cabeça de alga, disse ela. Atena não é fã de Poseidon. Mas se você vai salvar o mundo, sou a melhor pessoa para impedir que estrague tudo. Se é você quem diz, tem algum plano sabidinha? As bochechas dela coraram. Você quer minha ajuda ou não? A verdade é que eu queria. Precisava de toda a ajuda que pudesse encontrar. Um trio, disse eu. Isso vai dar certo. excelente, disse Kiron. Esta tarde, podemos levar vocês no máximo até o terminal de ônibus em Manhattan. Depois disso, estarão por conta própria. Um relâmpago. A chuva desabou sobre as campinas que jamais deveriam ver um temporal violento. Não há tempo a perder, disse Kiron. Acho que todos vocês devem fazer as malas. O canal Narrações Inercivas agradece por ter ouvido mais um episódio conosco. Acompanhe nossa página no Instagram e fique por dentro de todas as novidades do canal. E se você vê valor neste projeto, considere apoiá-lo. Até a próxima com mais uma narração imersiva. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho